Hoje eu vou falar aqui sobre os planos de saúde. Lamentavelmente, as mudanças afetam imensamente o povo brasileiro. No mês de junho, o juiz José Henrique Precendo, da 22ª Vara Civil Federal de São Paulo, concedeu liminar, estabelecendo o reajuste máximo dos planos de saúde individuais em 5,72%. A decisão foi tomada no bojo da ação civil pública, ajuizada pelo Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, às vésperas da divulgação do reajuste anual dos planos de saúde pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Eliminar é, como sabemos, uma medida de caráter precário e já foi cassada nas instâncias superiores do Judiciário. O que nos interessa, entretanto, é discutir o verdadeiro absurdo que se tornou o reajuste dos planos de saúde do Brasil. A justificativa do magistrado para a concessão da liminar é um bom ponto de partida. A falta de clareza da metodologia utilizada pela ANS para a explicação do reajuste e a inexistência de equilíbrio entre os interesses dos consumidores e os valores pedidos pelas operadoras. Não se sabe, não se pode revelar que o aumento dos planos de saúde foi o principal motivo de queixa dos consumidores em 2017, sendo como base as reclamações enviadas ao IDEC. A maior parte dos problemas relatados se refere aos planos coletivos, em que as operadoras são livres para definir o percentual de reajustes. Segundo o IDEC, o aumento médio em 2017 foi de 19% contra uma inflação de apenas 3% no período. A majoração dos planos coletivos foi superior ao reajuste dos planos individuais no ano passado, fixado em 13,55%. Está aí um dos principais motivos para que as operadoras não tenham mais interesse em oferecer planos individuais. É que nos coletivos eles podem cobrar o que querem do consumidor indefeso. De todo modo, mal caiu a liminar, a Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciou o reajuste de 10% para os planos individuais, contra uma inflação que gira na casa dos 3%. Seja cliente dos planos individuais, seja de coletivos, o consumidor brasileiro é a principal vítima de um sistema que só privilegia as empresas e que dá muito pouca importância à vida e à saúde das pessoas, à vida e à saúde dos brasileiros. O tão decantado equilíbrio econômico-financeiro das operadoras tem servido de motivo para que elas aumentem muito as mensalidades dos planos coletivos e para que a própria ANS autorize, ano após ano, reajustes igualmente exorbitantes para os planos individuais, persistentemente majorados muito acima da inflação. É a principal razão para a diminuição reiterada do número de brasileiros que possuem planos de saúde. Só em 2017, segundo dados da própria ANS, os planos perderam mais de 3 milhões de usuários. Meu senador Hudson Leite, do meu estado de horário. Perderam mais de 3 milhões de usuários, porque as pessoas não podem pagar os planos de saúde. É lamentável. Todas essas pessoas vão aonde? Para o SUS agora. Trata-se de uma situação insustentável que exige de nós respostas à altura. É por isso que apoiamos a iniciativa da senadora Lides da Mata de propor a realização da CPI do Plano de Saúde. Será, sem dúvida, uma ótima oportunidade para discutir o assunto e para os encaminhamentos de soluções que contemplem os cidadãos brasileiros, os cidadãos roraimenses que sofrem e que precisam ter os seus planos de saúde assegurados. Verdade seja dita, a saúde do povo brasileiro está jogada às traças. Os hospitais públicos estão sucateados. Faltam leitos, faltam materiais básicos, faltam médicos e enfermeiros. Uma simples consulta leva meses para acontecer. Pacientes morrem sem tratamento para o câncer. Nós vemos, assim, diariamente nos meios de comunicação nacional, as reclamações dos pobres, das pessoas que precisam do Sistema Único de Saúde. Programas como a Farmácia Popular foram praticamente extintos pelo governo de Michel Temer e seus aliados. Não contentes com o tamanho descaso, eles patrocinaram na Câmara dos Deputados a nova lei de planos de saúde, que estabelece cinco faixas de reajuste para os beneficiários com mais de 60 anos. É uma situação lamentável. Em outras palavras, eles querem expulsar os idosos dos planos de saúde por incapacidade de pagar mensalidade, justamente aqueles que mais precisam de assistência. É verdadeira expulsão dos idosos do plano de saúde. Essa é a proposta que está lá na Câmara Federal. Em outra frente de maldades, a Agência Nacional de Saúde, além do estratosférico reajuste de 10%, propõe a criação de franquia para os planos de saúde, o que na prática pode dobrar o valor das mensalidades. Imagina, dobrar o valor das mensalidades pagas. Como é que vai ficar essa situação? O valor das mensalidades a esse preço fica praticamente impossível. Aumentaram também o valor da coparticipação para 40%. Somando-se todas as medidas, justamente com os reajustes anuais, todas essas medidas que falei aqui, com as medidas de reajustes anuais, muito acima da inflação, temem seus aliados conseguem o seu verdadeiro objetivo, que é excluir os mais pobres dos planos de saúde, garantindo, em primeiro lugar, os lucros das operadoras. Isso é injusto, isso é cruel com o povo brasileiro que precisa de saúde. Essa mal-sinada operação é posta em marcha também contra o servidor público, cujo principal plano de saúde, a GEAP, está sendo sufocada pelo governo federal com a falta de repasse orçamentário. A GEAP, que é um plano importantíssimo para o meu estado de Roraima, onde há muitos servidores públicos, já perdeu milhares de beneficiários na esteira de um reajuste de mais de 80% nos últimos três meses. Imagina, senador Hudson Leite, nos últimos três meses a GEAP já reajustou em mais de 80%. Como é que fica os servidores públicos do nosso estado de Roraima com um atendimento caro, uma mensalidade caríssima para que eles possam ter direito a esse plano de saúde GEAP, que é tão importante para os servidores do nosso estado? Concedo uma parte à Vossa Excelência. Senadora Ângela, eu tenho recebido diversas mensagens, principalmente de filhos, falando da questão dos seus pais, de suas mães, que eles não estão tendo mais como sustentar, pagar a mensalidade do plano de saúde. Lá em Roraima a gente tem a GEAP, que é um dos principais, e a Unimed. Então, os preços estão que ninguém pode pagar. E não existe expectativa, me parece, de melhorar isso. Então, a vida de quem depende de plano de saúde está ruim. Imagina de quem depende do serviço público de saúde. Então, senadora, nós, como senadores, temos que ver isso com muita preocupação, porque são pessoas que, no momento da vida que mais se precisa de uma assistência de saúde, vêm esses preços altos e deixam as pessoas na mão. Só para reforçar, senador Woodson, nos últimos três meses, aumentou a mensalidade da GEAP em 80%. É inadmissível. Concedo uma parte à senadora Marta Suplicy. Quero parabenizá-la, senadora Ângela, por trazer essa matéria, a discussão aqui no plenário. E dizer que também vivi essa indignação, lendo essa semana tudo que a gente está sendo posta à prova, até, eu diria, o povo brasileiro, e já dizer que amanhã, na nossa comissão, a Comissão de Assuntos Sociais, eu vou requerer uma audiência pública, chamando o Leandro Fonseca da Silva, diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, um representante do TC, um representante do IDEC, para que nós possamos realmente aprofundar essa questão. Eles vão ter que dar algumas explicações, espero que muitas, porque realmente nós não estamos aceitando. E se nós não cumprirmos esse papel aqui, a população vai estar de uma indignação extraordinária, com toda razão. Porque eles têm que explicar o porquê. Se eles conseguirem nos convencer, será uma coisa. Mas acho muito, muito difícil, a partir dos dados que a Vossa Excelência trouxe também. Muito obrigada, senadora Marta Suplicy. Que bom que nós temos mais uma senadora e um senador que também não vai aceitar essas medidas tão abusivas do aumento de mensalidade dos planos de saúde. Vai ser muito interessante essa audiência pública promovida pela Comissão de Assuntos Sociais. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigada.